Opa, fala aí galera, beleza? Sebrae aqui com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje aqui mais Black Ops 2, vamos lá galera. Lembrando que teve vários vídeos aí no canal hoje e galera, eu queria agradecer aí de coração mesmo o Fring, o cara que me adicionou na eixinha, um inscrito aí muito foda mesmo, cara, fez uma doação aí no Patreon. Agradeço de coração mesmo, galera. É principalmente você aí, né Fring, salve aí pra você, cara, muito obrigado mesmo, você tá ajudando o canal aí. E lembrando galera, qualquer doação feita no Patreon ou no Paypal aí, pra quem não tiver cartão internacional e quiser doar pelo Paypal, vai ser para o investimento aí do canal, pra tá melhorando cada vez mais, comprando uma placa de captura, comprando um microfone aí melhor, pra cada vez mais tá trazendo um conteúdo aí de qualidade pra vocês e qualquer quantia aí que você quiser doar, já ajuda de coração o canal mesmo. No Patreon tem algumas recompensas, então se você quiser alguma recompensa também, passa lá e dá uma olhadinha. Então é isso galera, espero aí que vocês gostem do vídeo aí, vamos lá, vamos tentar matar o cara, me matou de machadinho, velho. E de coração mesmo, Fring, valeu aí cara, muito obrigado mesmo por ter ajudado o canal, velho. Tamo junto, mano. O cara tá de faca aqui, velho, quase morri, velho. Lembrando galera que quem ainda não instalou o aplicativo no canal, do canal, tá aqui na descrição, serve pra iPhone, pra Android, pra qualquer aí celular, velho. Então instale lá que é nóis, velho, que você não vai perder nenhum vídeo. Opa. Vamos ver, vamos ver, cara. Vamos tentar matar bem nessa partida, apesar de ser carrier, né, que eu não sou muito bom nesse mapinha. Mas estamos daí, né, então não existe mapa ruim, né, velho. Ai, Tomahawk, não é, Tomahawk, viado, me matou de novo na balística, mano. É louco, o cara tá insano. Opa. Nossa, pegaram o Vissat, meu teammate tá jogando muito, hein. Grigol, tá jogando pra caramba. O cara varando todo mundo de LMG, velho. Safado mesmo. Opa, cara, não tava te enxergando, mas agora eu vi, hein. Vamos que vamos. Deu os cara. Opa, levei dois, tem um cara aqui. Vamos pegar esse cara aqui no Vissat, mano. Nossa senhora. Como que eu matei esse cara? Taca o Lightning Strike. Eita porra, vou ficar aqui, senão vai que eu me mato ainda. Levamos dois, mano. Vim, vim na facosa. Ai, 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 ai. Nossa, os caras tão tudo correndo de faca, velho. Aí, peguei o Stealth Shopper, vou matar. Agora vou matar bem, hein. Putz, agora eu tô com medo. Tem um cara aqui. Nossa, ele morreu, velho. Porra, o bagulho tá... Tá muito estranho, velho. Não sei onde que tá os caras. Aí, boa. Pegou uma bala pra N. Nossa, a mira grudou, hein, mano. A embote natural aqui. Nossa, voou uma balística do lado da minha orelha, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Lembrando que são quatro vídeos por dia. Se você não viu algum, passem no canal. Tamo junto. Valeu, falou e... Fui. Tchau, tchau.